Estou ansiosaço para ir para lá Que massa, mano Nossa, pô, fico sem palavras para tudo isso Fico muito feliz que uma das coisas que você falou A questão dos patrocinadores Da galera que está mudando a cabeça Isso é uma coisa que pega muito E que relativamente a tanto Caio como eu A gente sabe que não tem nada a ver Um exemplo, às vezes, tem um patrocinador De uma determinada coisa Às vezes está ali com outro patrocinador Que às vezes é do mesmo ram Mas enfim, é legal ter esse contato Saber que todo mundo é maleável A essa situação Mas, pô, fico felizão pra caramba E, mano Agora vamos falar um pouquinho de BRMX Como é que você acha que se saiu Nessas últimas etapas? Como é que você estava? O que você treinou? Dá um feedback seu aí Sobre as suas últimas participações do brasileiro Sim Cara, eu sou Como a grande parte sabe A minha rotina de treino é bem restrita Então eu treino de uma ou duas vezes por semana A parte física Tem semana que eu não consigo treinar Porque eu fico na correria De fazer a gestão da equipe De ir em reunião já pra próxima temporada E reunião de pauta Do que está acontecendo nessa temporada De projetos pra gente fazer nessa temporada Então é um pouco complicado Você ser atleta e fazer a gestão de tudo isso Então um problema que eu tive Porque quando eu fui pros Estados Unidos Eu fiquei 40 dias fora de casa 15 dias no México Comendo uma comida muito diferente do que eu comi Então eu já senti no meu organismo isso daí Treinando só academia Então esses 15 dias já me fez muito falta Ficar sem andar de moto E nos Estados Unidos Quando eu cheguei lá Só choveu Consegui fazer quatro treinos ali Mais ou menos na areia molhada E aí já fui direto pro AMA lá Que era um chão totalmente diferente Uma pista totalmente diferente Então eu fiquei 40 dias sem treinar direito Quando eu voltei pro Brasil Eu senti muito isso Em faxinal Eu tava me sentindo rápido À vontade com a pista Porém senti muito problema com o arm pump lá E aí é o que me dificultou Pra ter um resultado melhor Mas eu estava rápido Em condição de ter um resultado melhor E aí nessa última etapa Também tava rápido Tava um segundo e meio Dois da melhor volta ali E fisicamente melhor Mais preparado O organismo já Mais habituado de volta Aqui ao nosso ambiente Só que cometi vários erros Tipo choveu muito Então acabei caindo Larguei mal E na MX1 Isso não permite O nível é muito alto Então principalmente pra mim Na posição que eu tô Preciso largar bem E no começo de prova Ir junto com o pelotão Pra conseguir ter um resultado bom Eu não consegui fazer isso nessa etapa Mas é isso O importante é identificar Os problemas que eu tive Já corrigi Eu tava sentindo um pouco de deficiência Em algumas partes da moto Que eu vou corrigir essa semana A gente tá trabalhando na moto Tô com o corpo muito melhor Então tem tudo pra ser uma Uma grande etapa Agora aqui em Atibaia Tenho certeza que dá pra gente Tenho condições de buscar um pódio lá Que massa Fico feliz, mano Caraca A gente vê Eu acompanhei de perto Lá em Faxinal Todo mundo aqui sabe Que você tem ali A mesma velocidade É um piloto muito rápido Sabe também dessa diversidade Um exemplo Sabe da sua rotina Que é um pouco diferente Um exemplo Vamos supor De um Fábio Santos De uma galera que vive Extremamente O 110% pra isso Não que o Caio não viva Mas é que o Caio tem outras coisas Outros negócios E é massa deixar isso claro E que mesmo com todas as adversidades A gente vê ali Nos cronometrados Nos treinos livres Principalmente na prova O quanto a sua velocidade É parecida com a velocidade Dos ponteiros A gente sabe que você é muito capaz Tá nessa 1500 anos E eu lembro que Em Faxinal Você teve problema com a calça Verdade, cara Teve essa Acabou Acho que eu não prendi direito O fecho E o fecho abriu E aí no meio da prova A calça começou a cair E eu tava bem, velho Nessa bateria Eu tava brigando ali em sexto Se eu não me engano Tava rápido O braço tava travado Mas tava conseguindo fluir E aí Calça soltou E já era, velho Aí abandonei a missão E terminei ali Só em oitava Aí ficou foda E mano Vamos lá A galera que se acompanha no in E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.